Música Jefferson Botafogo Júlio César do Toronto Chelsea Henrique Napoli Thiago Silva Paris Saint-Germain Barcelona Maicon Roma Marcelo Maxwell Manchester City Hernandes Inter-Milão Luiz Gustavo Wolfsburg Oscar Chelsea Paulinho Tottenham Ramirez Chelsea William Chelsea Chaka D'Aonesse Fred Pluminense Hulk Zenit Jô Atlético Mineiro E Neymar Barcelona X Farm 1 Uranio Obrigado.